Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quero estar ensinando vocês a fazer uma deliciosa panqueca americana. Sabe aquela panqueca que a gente vê em filme? Olha pessoal e fica uma delícia. E vocês querem aprender? Vem comigo! Roda a vinheta! E para preparar minha receita, aqui eu tenho os ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. A minha farinha de trigo pessoal, tá? É sem fermento, tá? A minha xícara é de 200 ml. Aqui eu tenho uma xícara e meia. Um ovo inteiro clara e gema. Duas colheres de sopa de açúcar. Estou usando o refinado. O refinado pode usar o açúcar da sua preferência. Uma xícara de leite integral. A minha xícara é de 200 ml. Eu tenho 200 ml de leite em temperatura ambiente. Uma colher de sopa de óleo. Lucy, eu posso usar a manteiga ou a margarina. Pode sim. Aí vocês derretem ela, tá pessoal? É meia colherzinha de chá de sal. Duas colheres de chá de fermento químico. E aqui eu tenho essência de baunilha. Umas gotinhas para ficar assim com aquele gostinho maravilhoso. E agora, vamos à receita? Aqui pessoal, na minha vasilha, no meu bol, vou colocar um ovo. Vou colocar o óleo. O açúcar. E vou mexer, tá? Essa panqueca americana, mãe, é super fácil de fazer, né? É super fácil de fazer, Gabriel. É aquelas, né, que a gente vê em filme. Aham. É, o pessoal, né, dos Estados Unidos, eles fazem o café da manhã deles. Verdade. Né? Nessa panqueca. E fica uma delícia, gente. Aham. Você contar também que é super saudável, né, mãe? De manhã, né? É, lógico. Às vezes você não quer comer um pão francês, né? Sim. E que, querendo ou não, pão francês tem bastante massa, né? Substituir por essa panqueca, né, mãe? Isso. Pessoal, que vocês vão gostar muito. Fica uma delícia, gente. Aqui no Brasil, nós somos acostumados a comer muita panqueca salgada, né? É. Arrecheada. E vocês, pessoal, vão aprender a fazer a sua própria panqueca doce, que vocês podem estar comendo com ela. Ela com banana, né? É, morango, mamão. É um café da manhã maravilhoso. Já bati um pouco, pessoal. Agora eu vou colocar o leite. O leite eu vou colocar a metade e vou deixar aqui. Se precisar, eu coloco o restante. Vou colocar também o sal. O sal é para realçar. Como é uma, né, uma panqueca doce, o sal, ela realça, né? Daquele... Não fica muito doce. Vou colocar a farinha. A farinha eu vou colocando, pessoal, e mexendo. Vocês podem estar mexendo com garfo ou com garfo da batedeira. Com fuê é bom, pessoal, porque tira todos aqueles gruminhos, sabe? Agora eu vou colocar o restante do leite. E vou colocar o restante da farinha. Agora eu vou colocar algumas gotinhas de essência de baunilha. Se eu não querer pôr, se vocês não querem pôr, pessoal, não precisa, tá? É só para dar aquele... Aquele gostinho maravilhoso. Maravilhoso. É opcional. Olha a massa como vai ficando. Já tá ficando a massa lisinha e é rápida, fácil de fazer. No estante, pessoal, vocês preparam o seu café da manhã, lanche da tarde. Olha, é maravilhoso. Agora eu vou colocar o fermento. Depois que eu coloco o fermento, pessoal, eu dou uma leve mexida. Só uma leve mexida, assim, só para misturar mesmo o fermento. Lembrando vocês que a receita completa vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tem gente que pergunta, Lucie, manda a receita para mim, por favor. Pessoal, a receita, quando vocês abrirem na descrição, vai estar mais. Aí vocês cliquem em cima e vai abrir toda a receita passo a passo. A quantidade certinha. Olha só, pessoal, a nossa massa já ficou pronta. Aqui na minha frigideira, pessoal, eu untei, né? Pode ser manteiga ou margarina ou até um pouquinho mesmo de óleo, tá? Aqui eu vou ligar o meu fogo, né? Fogo não tão alto, né? Vocês podem fazer com fogo baixo. Aqui eu vou deixar esquentar. Vou usar essa concha aqui, tá? Uma concha é uma concha pequena, mas que dá o tamanho certinho que eu quero para minhas panquecas. Aqui, ó. No centro aqui, no meio. Vou colocar aqui no meio certinho. Dá assim uma espalhadinha. Aí o tamanho fica a gosto, tá? Eu vou fazer nesse tamanho aqui, que eu acho que fica maravilhoso. Olha, pessoal. Ela é bem rápida, tá? Para fazer, vocês fiquem bem atentos. Porque na hora que dourar embaixo, aí eu vou estar virando. Começou a borbulhar assim por cima, né? Ela começa a secar um pouco por cima. Aí é a hora, o momento de estar virando. A hora certa de virar eu mostro para vocês, tá? Dá uma olhada. Tá quase no ponto de virar. Já secou um pouco por cima. Olha só, pessoal. Ficou bem. Agora eu vou virar. Olha só que maravilha que fica. Nossa, mãe. Fica linda, hein? Fica linda, Gabriel. Nossa. Maravilhosa. Vocês fiquem bem atentos, porque é bem rápido. Quando a frigideira fica quente, é bem rapidinho. Agora eu vou tirar essa. Olha, pessoal. Ela fica assim, tá? Olha que maravilha. Vou fazer outro. Vocês colocam bem no centro da frigideira, tá? Vocês espalham assim, ó. Deixem ela bem redondinha. Agora eu vou estar virando. Olha, pessoal, que linda. Maravilhosa. Vou estar tirando. Olha só, pessoal. Que maravilha que tá ficando. Ficando maravilhoso. Aqui, pessoal. Quando você for fazer, se você querer passar, né, um pouquinho de margarina, vocês podem passar, tá? Eu vou passar um pouco, olha, de margarina ou manteiga ou óleo, tá? Porque facilita na hora de tá tirando. Aqui eu vou fazer mais uma. E já, já, eu volto pra tá mostrando vocês como que ficou. Vou fazer em todas. Olha, já fiz todas. Olha como que ficou. Ficou maravilhosa, pessoal. Ficaram lindas, hein, mãe? Ficou linda, Gabriel. E o cheirinho, Gabriel? Maravilhosa, hein, mãe? Nossa. Sensacional. Nossa, gente. Muito bom. Pessoal, receita finalizada. Espero que vocês tenham gostado da minha receita, tá, pessoal? Se vocês gostou, não se esqueça. Deixe o seu like. Compartilhe essa receita bastante com seus amigos, seus familiares, nos grupos, tá, pessoal? Nos ajuda a esse canal a crescer. Ficou maravilhoso. Olha só, pessoal. Ficou divino, não é mesmo, Gabriel? Nossa, mãe. Ficaram lindas, hein? Nossa, gente. Olha só, pessoal. E aqui com a dica da Lucy, vocês podem estar, né, comendo a panqueca com uma fruta, com morango, com banana, mamão, tá, pessoal? Aqui também, mais uma dica da Lucy, né? Eu gosto muito com mel. Eita, mãe. Olha que maravilha que fica, gente. Fica maravilhoso. Olha que delícia. Olha que delícia. Fica sensacional. Essa é uma dica da Lucy, tá? Que vocês podem estar comendo a sua panqueca, né? Com um delicioso mel. E é tudo de bom, pessoal. E agora, pessoal, a melhor parte que eu e o Gabriel gostam muito é de estar provando essa delícia, como que ficou. Vamos? Olha, gente, que maravilha. Eu vou estar cortando aqui pra vocês verem. Eita, mãe. Sensacional, hein? Fica uma delícia, hein, Gabriel? Quando eu faço aqui em casa, pessoal, não sobra nada. Não é mesmo, Gabriel? É verdade. É um delicioso café da manhã, lanche da tarde. É tudo de bom, pessoal. Tudo de bom mesmo. Olá, pessoal. Eu vou dar aqui o Gabriel. Aí também eu quero, hein? Pra ver, Gabriel. Gente, fica maravilhoso. Hum! Fica sensacional. É também. Hum! É mesmo, Gabriel. Gente, fica sensacional. Nossa, mãe, a massa dessa panqueca, ela é super leve, né? Super leve. Saborosa, gente. Verdade. E rápida de fazer no mesmo lugar. Rápida de fazer no mel também, em cima, realça o sabor. Sensacional. Olha só, pessoal, agora eu vou estar provando essa delícia. Essa é a melhor parte que eu gosto muito. Hum! Hum! Muito bom, gente. Gente, faça essa receita. E assim que vocês fizerem, né, mãe? É verdade. Deixa nos comentários como a sua receita ficou, tá? Nossa, Gabriel, fica muito gostosa, Gabriel. Tá bom demais, né, mãe? Nossa, gente. Realmente, pessoal, uma fruta, um melzinho em cima, fica sensacional. Realça o sabor. A massa super leve. Fica super saborosa. Super saborosa mesmo, hein? Olha só, gente. Que levinha a massa, ó. Olha só. Eu, como não resisto, né, vocês sabem, vou estar comendo de novo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pessoal, pessoal, eu tô indo embora, aguardo vocês nas próximas receitas. Vou ficar aqui comendo a minha panqueca. Olha, pessoal. Porque tá uma delícia, pessoal. Tá sensacional. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.